E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Como vocês podem ver, eu já larguei aqui nessa quarentena, não tô nem colocando roupa pra poder gravar vídeo, tô só no moletom zoom mesmo. Bom, o que a gente vai fazer hoje? E eu percebi que vocês gostaram muito do último vídeo, que eu tô chorando descontroladamente. O que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos reagir a crianças ganhando viagens para a Disney. Eu queria contar pra vocês que, na verdade, eu sempre choro assistindo isso e que quando assim eu tô triste, não é nem triste, quando eu quero chorar, entendeu? Eu pego compilados no YouTube, como é que fala? É compilados de surpresas pra Disney. Eu deixo aqui embaixo o nome em inglês, porque é em inglês que eu vejo. Compilados de crianças ganhando viagens da Disney e começo a assistir descontroladamente. Sério, teve um dia que eu assisti acho que uns 12 vídeos e é tipo muito grande os vídeos, porque tem várias ceninhas, tem várias surpresas e tudo mais. Gente, eu choro assim, ixi, até desidratar. É ainda mais legal saber que eu também tive uma surpresa, eu não sei se vocês já viram aqui no canal, se vocês estavam aqui comigo. Quando aconteceu essa surpresa? Em 2018, os meus tios, a minha mãe e a minha prima, eles me surpreenderam. Falando que a gente ia viajar pra Disney, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo da surpresa pra Disney que tem aqui no meu canal. Vocês já imaginam, né? Eu assistindo essas crianças hoje não vai dar certo, vocês já sabem, né? Então antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve nesse canal, deixa seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha com seu amigo esse vídeo aqui, pra ele descobrir que existem esses vídeos de compilados de surpresas pra Disney. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem meu Instagram, meu Twitter, na descrição também tem outras redes sociais, meu Pinterest, meu TikTok, ixi. Tô ativa, tô muito ativa. E bora pro vídeo. Esqueci que eu tenho que pegar meu fone. Só vou mexer. Bom, relembrando aqui pra vocês... Ai, Jesus, que eu fico embolando essa bodega. Minha produção que separou os vídeos, então eu não vi nenhum. E é isso, vamos reagir aos vídeos de crianças ganhando viagens pra Disney. Tô animada. Ai, o aniversário dela é chegando. Como em junho, viu? Pessoal, se quiser me surpreender aí com uma viagem pra Disney. Ai, a maioria dos que eu vejo é assim, é as crianças ganhando, tipo, essas malas de princesas e tudo mais, ou do personagem que elas gostam. E aí, cheio de coisa. Tem umas que até ganham dólares e tudo mais pra poder gastar pra Disney. Ganha camiseta, ganha caderno, ganha... A maioria delas nem se liga. Eu acho que eu já estaria chorando só de ver a mala. Ganha camiseta também, né? É muito engraçado que elas nem se ligam, né? Que é isso? O que você acha que deve ter tudo isso? Aqui. O que você quer ir com isso? Se você quiser ir com qualquer coisa, onde você quer ir? Aqui. Por que não vamos? Ok, vamos lá. Agora, hoje... Eu estou sendo sério. Vamos lá? Vamos lá para ir para ir para a Disney. Você está brincando? Não, eu não estou brincando. Vamos lá? Sim, nós vamos lá. Essa menina é muito rosa. É para o seu aniversário. Ai, que fofa. Feliz aniversário. Que belezinha. Eu sei, em uma semana, mas nós vamos lá. Eu estou querendo. A mãe fala assim, feliz aniversário. Porque o aniversário dela estava chegando. E ela, peraí, hoje é meu aniversário. E a mãe não. É só a Happy Birthday. Gente, vai ser muito eu com a minha próxima viagem na Disney. Juro, eu adoro isso. Adoro surpresas. Eu não sei porquê, gente. Eu sou apaixonada por surpreender as pessoas. E por ver surpresas. E por receber surpresas. Cara, para mim é sensacional. E eu pretendo fazer muitas surpresas ainda nesse canal. Gravar muitas coisas para o canal. De surpresas e tudo mais. Gente, eu amo, eu amo. E essa menina é muito fofa. Ela é muito engraçada. Ah, esse daqui acho que é um compilado. É um compilado. Kids. Vai vir, amor. Tudo bom? Tá bom, compilados. Nossa, que histérica. Ai, olha a família inteira. Ai, gente. É tão legal eles descobrindo que eles vão para a Disney. Ai, gente. Eu queria muito isso já com as malas prontas, sabe? O menininho travadona. Gente, reação de criança é a melhor coisa do mundo. Próximo. Gente, esse vídeo aqui, sério. Eu fico muito irritada. O que é a única coisa que estamos muito animados a fazer em Floridão? Vai para a praia, certo? Porque ele fala assim nesse vídeo. Ah, porque lá em Orlando tem várias, tipo, praias e tudo mais. E eles combinaram de ir na praia para esse, né? Que essa família combinou de ir para a praia lá em Orlando. E o pai delas fala assim. Ah, a gente não vai mais para a praia. A gente vai... A gente vai ter que ir para outro lugar. Só que elas ficam muito tristes que não vão para a praia. E a menininha do canto, ela fica muito... É, tipo, uma coisa muito mimada. Eu fico com muita raiva desse vídeo, olha. Não é raiva, mas é que, tipo, mano... Olha isso. Ele fala que eles vão para a praia mais para frente. Olha, ela rejeita as coisas que a mãe dela está falando. Só porque ele fala que não vai para a praia. Ela jogou a garrafinha. Eu já ia falar assim. Se fosse minha filha, eu já ia falar assim. Você também não vai, tá bom? A gente vai para a Disney e daí você também não vai. Você não vai nem para a praia, nem para a Disney. Ai, agora ela fica feliz, né? Agora ela fica feliz porque... Descobre o que vai para a Disney. E esse que eles recebem o Capitão América. Eles recebem o Capitão América e a Princesa Anna na casa deles, né? Que é uma menina e o que eles gostam. E aí a menininha vai ler o... E vai descobrir que eles vão ir para a Disney. Fora a praia. E aí a menina vai ler o Capitão América e o Capitão América e o Capitão América e o Capitão América. Nem a mulher que está fazendo a Anna, ela se aguenta. Ela fala, isso é tão fofa. Porque tipo, a menininha chorando. Ai, gente, não dá. Eu quero ir para a Disney agora. E se Deus quiser, tudo isso vai passar, essa quarentena vai passar. Vai estar todo mundo bem depois disso e a gente vai poder ir para a Disney de novo. Eu vou poder levar meus pais, vou poder levar meu namorado, que é o meu sonho levar eles para lá. Que eles vão conhecer pela primeira vez. E é isso, o vídeo nem era esse, mas eu já estou falando sobre isso. Porque eu estou muito sensível, eu quero muito levar eles para a Disney. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi reagindo a algumas crianças ganhando viagens para a Disney. Eu gosto muito de assistir. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que me ajuda muito no crescimento aqui do canal. Deixa aqui nos comentários se tem algum vídeo que vocês querem que eu reaja. Reagindo a alguma coisa. Se vocês têm sugestões de vídeos também. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo meio diferente que eu estou fazendo aqui no canal. Tem muita Disney, mas também tem muito de outras coisas que eu gosto de fazer aqui no canal mesmo. Falar sobre tudo que eu gosto, fazer coisas divertidas e tudo mais. E eu espero que eu esteja levando um pouco de leveza para a quarentena de vocês nessa época que está tudo tão pesado, né? Um beijo e até a próxima!